Fizemos uma profunda reflexão sobre o estado de funcionamento das estruturas nos nossos Estados-membros. Identificamos alguns constrangimentos, países que estão muito mais adiantados em termos de funcionamento que outros, dada a sua maturidade a vários domínios, e concluímos e recomendamos que daí, desta análise feita, deverá surgir um instrumento orientador, portanto não vinculativo, mas orientador que possa definir balizas que venham a orientar e tentar convergir para um mesmo sentido o funcionamento dos pontos focais de cooperação da Cplp a nível dos Estados-membros. Esta foi praticamente a inovação nesta reunião. Dos pontos que habitualmente têm sido alvo da análise, podemos realçar a apresentação de alguns projetos, dos quais um acabou de ser rubricado, em que a entidade executora é a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, será realizado ou será implementado na República de São Tomé e Príncipe, um projeto de alto montante, mas também de um alto impacto social. Outros também foram apresentados, foram apresentadas também algumas informações sobre questões pontuais ou ações pontuais e projetos em carteira, o estado de implementação destes, propostas também de projetos e ações pontuais que poderão ou não vir a ser adotadas e implementadas. Outro sim, não menos importante, foi a análise que fizemos sobre o regulamento do Fundo Especial. Portanto, está em curso um processo de revisão do regulamento do Fundo Especial e nesta reunião tivemos a oportunidade de balancear todo o trabalho que o grupo de trabalho sobre esta matéria tem vindo a fazer. Foi também uma discussão exaustiva, mas muito franca. Analisamos o documento na totalidade, foi aprovado com algumas emendas que serão naturalmente a seu tempo feitas pelos Estados-membros, portanto, alguns Estados que ainda apresentaram reservas em relação a alguns pontos, o farão ou darão a conhecer em breve trecho as suas posições para que prosseguir o encaminhamento do documento para a estrutura imediatamente superior. Em linhas gerais foi isso que fizemos durante estes três dias de trabalho. De qualquer forma, interessa também aqui realizar a apresentação de uma proposta por parte do Secretariado de um plano de ação estratégico no âmbito do ambiente, que vai de encontro a resoluções e orientações já estabelecidas e aprovadas em reuniões anteriores, visando operacionalizar estas deliberações, o Secretariado tomou a liberdade de apresentar-nos um documento que foi acolhido com satisfação pelos Estados-membros e que, tomado boa nota, iremos encaminhá-los para as estruturas nacionais. Em suma, a grosso modo, foi isso que fizemos durante estes três dias de trabalho, a reunião dos pontos focais da Cplp. E, portanto, tem vários objetivos. Obviamente que os mais importantes passam pela capacitação dos artesãos, enquanto aprendizes de novas técnicas, valorizando aquilo que são os produtos nacionais que estão disponíveis muitas vezes na natureza. E aí há impacto também ao nível do ODM 7 e do ODM 6 com as questões de desenvolvimento ambiental sustentável. Obviamente que se pretende também que a transferência de conhecimento possa ter lugar para que exista a sustentabilidade do projeto no futuro. Por isso é que ele é faseado em três etapas. A primeira já foi cumprida, estamos agora na segunda e na terceira. E esta etapa é uma etapa que vai demorar cerca de 24 meses. Portanto, a capacitação não é algo que se consegue apenas lançando uma ação no terreno. É algo que tem que ser acompanhado, tem que haver experimentação e tem que haver sustentabilidade. Nesse sentido, a valorização do projeto de quase um milhão de euros, são 983 mil euros, é muito importante porque tem aqui uma grande componente de formação e de capacitação. A transferência da tecnologia, do modo como se trabalham os produtos, como eles podem ser aproveitados de maneira sustentável para que se crie também uma educação e um respeito pela natureza é fundamental. Depois há aqui um aspecto fundamental que é a valorização das pessoas que vão ser alvo do projeto, ter um conjunto de comunidades que aparentemente não têm um modo sustentável de vida, que passam a ter com valorização dos seus produtos e valorização das suas capacidades, a possibilidade de ver produtos apreciados não só em termos nacionais como em termos internacionais, porque o que se pretende de alguma forma é internacionalizar o artesanato Souto Meio Príncipe e valorizá-lo nesse contexto, acaba por ser uma ação de grande relívio e de grande impacto a todos os níveis que possam ser imaginados. Para isto ter sustentabilidade, há também que dinamizar e criar infraestruturas e o projeto também prevê isso, oficinas de artesãos que possam depois, quando a entidade executora se retirar, ter em mãos a formação de jovens e de meninos e de meninas que queiram abraçar esta profissão e, portanto, a manutenção desta estrutura física é fundamental. A questão que agora os senhores poderiam colocar é, tudo bem, isso é muito correto e como é que se vai fazer a distribuição? O projeto também prevê, obviamente, a dinamização de canais de distribuição e de comercialização dos produtos, estando a ser colocados com um design que é um design que respeita a tradição, mas com um impacto muito considerável em termos daquilo que é apelativo para a aquisição de produtos de origem étnica, digamos assim, e estes canais de distribuição e de comercialização estão a ser também trabalhados e fazem parte do resultado. Obviamente, tudo isto vai ser monitorizado e avaliado e boa parte dos recursos também é para perceber se isto tem impacto, se tem valorização, eventualmente, e é nesse pressuposto que o projeto foi apoiado na Cplp, de replicar esta metodologia para outros contextos regionais. São Tomé é o primeiro país, haverá a hipótese do projeto rodar depois pelos restantes Estados-membros. Sabe que as contribuições para os fundos, para nenhum fundo há uma contribuição obrigatória em nenhuma parte do mundo. As contribuições para os fundos são voluntárias. Não, são voluntárias. Podem não ser pontuais, mas são voluntárias. E também o fundo especial da Cplp, mas a reflexão sobre a revisão do regimento do fundo representa um avanço grande, claro que ainda não está concluído o processo de aposição, mas representa um avanço grande não só na, não quero utilizar a palavra não portuguesa, na atualização do fundo, no seu, colocar o fundo, enfim, um fundo aberto à luz, podendo receber contribuições que a estrutura e a interação que existe hoje entre as nossas sociedades permite que haja uma maior abertura e que hajam outros atores e outros agentes interessados também serem contribuintes na cooperação para o desenvolvimento, mas isto é um avanço, mas será sempre um fundo de contribuições voluntárias, não é? De vários agentes, não só dos Estados-membros, não é? Mas o fundo está sempre, o fundo é um corpo vivo que está sempre a crescer e está sempre também a verter inputs para a sociedade, como no caso do projeto para a Santana, os projetos, isto é que é a função do fundo.